Fala pessoal do Lupe Infinito, Júnior da NET, ainda aqui no stand da Nissan. Eu quero entrar um pouquinho mais na questão do Invisible to Visible. Vocês já viram um vídeo aqui, que nós fizemos aqui na CS mesmo, explicando um pouquinho sobre o conceito do Invisible to Visible. Fizemos um apanhadão, um resumo das coisas que tem aqui no stand da Nissan. Mas, essa tecnologia, a visão da Nissan para o futuro, ela merece um vídeo à parte, para a gente explicar realmente como é esse conceito do Invisible to Visible, que, vamos fazer uma tradução literal, é o invisível para o visível, ou tornar o invisível visível. É aquilo que eu já expliquei. Os carros autônomos, eles já estão aí, eles já são realidade. Inclusive, aqui na CS, nós estamos vendo carros por aplicativo já autônomos. Então, isso já é realidade. E a Nissan, ela se propôs a pensar um pouquinho na frente, o próximo passo, né? E é tornar o invisível visível usando sensores locais. Então, o veículo do futuro da Nissan, ele teria sensores, que iriam captando as informações da via que ele está trafegando. Ele estaria conectado com uma nuvem, né? Que é um banco de dados, onde ele ia também receber informações. E isso tudo junto com inteligência artificial, que estaria embutida no veículo, é claro, através de um processador e tal. Isso tudo tornariam informações que, para quem está ali dentro, elas são invisíveis. Eu, por exemplo, não sei o que está acontecendo se estiver com trânsito. Eu não sei o que está acontecendo lá na frente. Aconteceu alguma coisa? Eu posso saber através dessas informações. Um exemplo muito legal que foi dado aqui, é, por exemplo, você entra num carro da Nissan do futuro, um carro autônomo, você entra, fala onde você quer ir, você escolhe não dirigir. O carro vai dirigir para você. Tá bom. Só que está, por exemplo, com muita... O tempo não está bom, o tempo está ruim. E aí você fica preocupado. Você quer assumir o volante? Não, eu vou... Deixa eu dirigir. Você pode dirigir. Só que você realmente não está conseguindo ver. Você fica preocupado. E aí, o que vai acontecer? Aí você vai poder acionar o Invisible to Visible, que é pedir dados que o carro e o banco de dados têm para lhe facilitar na direção. E aí você vai poder, por exemplo, no meio de uma neblina, ver a pista limpa, sem neblina. Porque outros carros conectados já passaram por ali. E os sensores locais já captaram as imagens. Então, você vai poder solicitar essas informações que estão no banco de dados e você vai poder fazer uma direção muito mais segura. Então, não é só para o carro autônomo. Também serve para você que quer dirigir o seu carro e pode usar dessa informação para facilitar na sua vida. Mas também, é claro, serve para você. Você não quer dirigir. O tempo está muito feio. Eu quero só ficar aqui tranquilo. Eu quero só chegar no meu destino. Você também vai poder solicitar. Não, eu quero ver um dia bonito. E aí, o vidro do carro ia te mostrar um dia bonito. Porque outros veículos já passaram por aquela estrada e já passaram por um dia bonito. Então, eles têm essas informações. Então, é para a segurança, é para o seu conforto, é entretenimento. E aí, eles fizeram como se fosse uma demonstração aqui. Existem alguns óculos ali, que são óculos de realidade misturada, de Mixed Reality, que é aumentada com virtual, né? Onde as pessoas entram, colocam ali um protótipo de um carro, um mock-up, na verdade, de um carro aqui. E aí, elas veem como seria a pista, né? Como seria essa pista virtual. Na verdade, a pessoa, teoricamente, não usaria um óculos desse. Ia ver tudo no vidro do carro, óbvio, vendo o futuro, né? Mas, existe um outro uso para um óculos desse também, que eles também apresentaram aqui, que é como se fosse um... Você poderia ter um assistente. A gente conhece os assistentes. Hoje em dia, assistentes estão na moda. Você tem a da Amazon, tem a Alexa, você tem o Google Assistant, você tem a Siri da Apple, né? E eles também propuseram aqui que você tenha um assistente. Pode ser um avatar, um desenho, que você, com óculos, vai ver alguém sentado do seu lado, ou pode ser alguém real mesmo, alguém que esteja renderizado, que você vai poder ver do seu lado. Essa pessoa, ela pode ser apenas uma companhia para a sua viagem, para você conversar. É um assistente. Você vai tirar informações. Ela está conectada com esse banco de dados. Então, você está fazendo uma viagem e, de repente, pegou trânsito. Aquele trânsito chato, aí você fala, o que está acontecendo? Aí você vai poder acionar o seu assistente, que estará sentado do seu lado no veículo, e falar, então, por que está esse trânsito todo? Aí ele vai falar, olha, porque aconteceu um acidente, um quilômetro e tal, então, vai atrasar a sua viagem em tantos minutos ou horas, enfim. Então, ou seja, é esse pool de informações para que você tenha conforto, para que você tenha segurança e possa dirigir tranquilamente, tornando o que é invisível, visível. E mais uma coisinha, eu já falei que, se você quiser dirigir, você pode. Você pode assumir o volante e usar esses recursos de sensores a seu favor, informação também do banco de dados. Você pode não dirigir e o carro faz tudo, inclusive para o seu conforto e entretenimento. E você também pode solicitar um ProPilot. É um sistema de condução semi-autônoma da Nissan que fornece essas informações sobre o entorno do carro. Então, essa é a ideia da Nissan para o invisible, se o visible tornar o que é invisível, visível. E agora vamos bater um papo com o presidente da Nissan Brasil. E agora chegou a hora de bater um papo com o Marco Silva. Tudo bom, Marco? Tudo bem. Ele que é o presidente da Nissan do Brasil. Está aqui, obviamente, aqui no estande da Nissan. Eu quero falar com você, Marco, sobre a presença de uma montadora numa feira de tecnologia. A gente que cobre já há cinco anos a CES, a gente antes via uma ou outra e agora várias montadoras. Qual é a importância de uma montadora estar aqui? Eu acho que a importância vem exatamente da mudança como o público vê tecnologia e como o público vê a questão do transporte e de veículos. Antes, era somente olhado através de um hardware, né? Você comprava o carro, comprava a ida e a vinda, comprava o equipamento. Hoje não, hoje você compra uma experiência. Você quer saber como que o carro vai, qual é a autonomia do carro, o que o carro pode te dar de benefício. Além do mais, a tecnologia veio para ajudar. E eu acho que a indústria automobilística deu um passo que demorou para ter sido dado, né? Deu um passo para entender que a tecnologia faz parte do dia a dia das pessoas e vai fazer parte do dia a dia também de uma montadora. A gente estava falando aqui em off sobre a experiência do usuário, né? O quão isso é valioso, né? Quando a Nissan pensa em desenvolver um produto, claramente, pelo menos para mim, fica muito claro que vocês pensam na experiência do usuário. E eu estou vendo algumas coisas aqui no estande que já olham para o futuro, que não é... Hoje já temos carros autônomos. E o que vem no futuro? O que vem depois disso? Eu acho assim, eu tenho uma evolução e essa evolução olha exatamente a questão do cliente da forma que traga melhor o melhor benefício para o cliente da forma de conduzir ou mesmo da satisfação dele, por exemplo, que é o carro autônomo nenhuma de um certo aspecto de você, por exemplo, na hora que você não quer dirigir, você puder colocar autônomo. Então, é pensando no cliente. Mas é pensando no cliente também que a hora que eu quero dirigir e ter a satisfação de dirigir, eu vou ter um carro seguro, vou ter um carro na mão, eu vou poder ter essa experiência de dirigir e ter o prazer de dirigir. Então, é uma visão realmente com relação ao cliente. Lógico, as mudanças vão acontecer e acontecem de forma diferente em várias partes do mundo e o Brasil está, lógico, inserido nisso. Só que a gente precisa trazer isso no Brasil. A ideia da Nissan no Brasil é exatamente trazer essa experiência para o consumidor no Brasil. Hoje fica, e a gente sabe muito bem disso, fica restrito a vários, alguns países e tal. A gente quer trazer essa experiência para o país. No futuro, muita coisa pode acontecer e nós estamos trazendo uma tecnologia bem interessante aqui também. Eu confesso, quem assiste a gente aqui no Loop sabe que eu sou um entusiasta do Leaf, já falo do Leaf há muito tempo e eu ficava na torcida, só podia fazer isso, torcer para o carro chegar no Brasil. Finalmente, ele foi anunciado no Salão do Automóvel e agora, em 2019, teremos o Leaf no Brasil. Eu já fiz o meu pedido, estou todo ansioso. Essa luta, porque eu sei que tem vários países, vários Nissans, que vão trabalhando para trazer os produtos globais para os seus países. Foi realmente um desafio conseguir lançar o carro elétrico no Brasil? Foi um desafio. Ainda é um desafio, porque você sabe que a questão de quebra de paradigmas é muito importante nesse momento. Nós estamos trazendo uma tecnologia que já é conhecida em várias partes do mundo, quer dizer, que é a eletrificação do carro. Nós somos um dos pioneiros nessa tecnologia. o Leaf é o carro elétrico mais vendido do mundo e nós não poderíamos ficar fora disso. E a visão da Nissan no Brasil foi exatamente isso. Nós não poderíamos ficar fora disso. E a visão da Nissan a nível global também é essa, de você poder estar disponibilizando mais veículos elétricos ou semi-elétricos, eu diria híbridos, com eletrificação, para os consumidores. O Leaf é um ícone para nós de tecnologia e de eletrificação, traz os valores da Nissan em termos de conectividade, em termos de eletrificação e de dirigibilidade de carro autônomo, que já começa a ter embarcado nesse carro alguns elementos do carro autônomo e isso faz parte da nossa visão também de futuro, não só na Nissan a nível global, mas também para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre investimento em tecnologia. Nissan é uma empresa japonesa, a gente já pensa em japonês, a gente já pensa em tecnologia, e tudo mais. Agora, a gente sabe que as empresas hoje em dia, empresas de vários ramos que mais investem em pesquisa e desenvolvimento para a tecnologia, investem muito dinheiro, elas acabam colhendo no futuro os resultados. Hoje, hoje a Nissan em nível global é uma montadora que investe muito em tecnologia? A Nissan, sim, a Nissan tem um centro de pesquisa tanto em Tóquio e tem uma aqui no Silicon Valley específico para pesquisa. O que nós estamos apresentando aqui que é o I2V, quer dizer, Invisible to Visible, vem desse research nosso, dessa pesquisa nossa. Nós estamos também trazendo essa ideia de poder estar investindo no Brasil e aí é uma das coisas que aqui no SES acabou nos trazendo muita visibilidade das oportunidades que nós temos e nós temos que começar a desenvolver isso no Brasil. Tem vários países aqui apresentando as suas startups. Nós temos que fazer isso também no Brasil e a Nissan vai ser uma dessas empresas que vai estar, que acredita e vai continuar acreditando e vamos fazer alguns investimentos específicos no Brasil também para pesquisa, especificamente para pesquisa. Esse conceito Invisible to Visible, que é tornar o invisível visível, pelo que eu entendi, a gente aqui fez um estudo aqui desse conceito e tal, tem essa coisa, é uma coisa meio que misturada de você usar o sensor que traz a informação local e usar também um banco de dados que está em uma nuvem, isso tudo, que vocês chamam de metaverso, metaverso, que isso tudo combinado com inteligência artificial AI, isso tudo vai fazer com que a dirigibilidade, o conforto, a experiência do usuário seja muito melhor. A gente estava aqui comentando que é no... Eu estou dando uma volta porque às vezes a pessoa quer apenas se deslocar de um ponto A para um ponto B e ela vai ter esse conforto para isso, assim como quando ela entra no avião, ela fica ali primeira classe, ou ela gosta de dirigir. Então, existe também essa preocupação com esses dois perfis. Por isso que a questão da experiência da mobilidade, e é assim que a Nissan vê, ela não vê a mobilidade só a questão do carro, ela vê a mobilidade como um todo. Na verdade, o carro, o período que você se desloca, ela também é um momento da tua vida, que pode ser a extensão da tua casa, a extensão do seu escritório, a extensão do teu lazer. Você pode jogar, você pode ler, você pode fazer uma conferência, você pode ver um vídeo, é essa visão que nós temos. Mas também é a parte dessa do prazer. E a tecnologia que nós estamos trazendo aqui, ela é exatamente a junção do virtual com o real e para dar melhor confiança na dirigibilidade do veículo. O que eu quero dizer com isso? Que você, por exemplo, e nós que dirigimos, a gente sabe muito bem que você vai para um, você está em um estacionamento e você não tem visibilidade, por exemplo, onde tem um espaço para você poder estacionar, essa tecnologia traz essa realidade virtual para você e mostra para onde você pode ir para fazer um estacionamento muito mais rápido do que se você ficar rodando um estacionamento todo mundo. Tentativa e erro, você nunca vai conseguir. Então a tecnologia te traz um prazer, por exemplo, nessa tecnologia que nós estamos trazendo, de forma, por exemplo, se estiver em um dia muito nublado, se estiver em uma estrada, uma neblina ou com chuva muito intensa, de trazer a realidade virtual para você poder fazer uma direção mais segura, dirigir mais segura. Então eu acho que é essa, você tira aquele estresse que você tem nesses momentos e você pode relaxar um pouco mais e ter um prazer também na direção. Eu acho que nós estamos vivendo esses dois mundos, prazer de dirigir de forma segura e conveniente, como também a conveniência do autônomo, que é uma das tendências do futuro. Marco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu mesmo, de verdade. e é isso aí. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no Loop Infinito. Deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou das novidades do stand da Nissan e a gente se vê nos próximos vídeos aqui da CES 2019. Um abraço, até lá.